Ah, não, 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 eu vou me jogar, eu vou me jogar O ser humano está gritando da onde? Eu vou me jogar A minha mulher não me dá mais atenção, ela terminou comigo, eu fui corno Homem-Aranha, o que ia acontecer aí em cima, amigão? Calma, não se jogue Que minha vida não tenha mais sentido, a Spider Girl terminou comigo Homem-Aranha, se você se jogar daí, você nem vai morrer, Homem-Aranha Ah, vou sim, peraí, deixa eu voltar aqui Ah, cai pra trás, meu Deus, não tem o que saber Não, viu, eu falei, você nem ia morrer Eu não morri, eu tô no céu, você é Deus, Jesus, me ajude, a minha mulher terminou comigo Olha só, Aranha, eu sou Hulk, Hulk não cedeu Ah, não, coiote assassino Ah, corre, coiote assassino, cuidado Hulk, cuidado, cuidado, cuidado Ah, Hulk, Hulk, a minha vida tá toda desgramada E quando a gente vê um coiote, quer dizer que tudo vai ficar mais errado ainda Homem-Aranha, aquele cara ser suspeito, né? Vamos seguir ele, será que ele vai levar a gente pra algum lugar onde tenha motos? Homem-Aranha, Hulk querer conversar contigo sobre um assunto sincero Mas peraí, antes aquele cara tá me incomodando, Hulk Olha só, Homem-Aranha, Hulk querer falar pra você Que você, ser melhor amigo do Hulk E Hulk não quer ver melhor amigo chateado e chorando por causa de termino de namoro Às vezes você vai encontrar outra menina muito mais maneira que ela, Homem-Aranha E, olha só A gente pode sair pra distrair e fazer uma trilha de motos juntos? Yes, adoro trilha de motos, isso me anima bastante É isso aí, Hulk Então vamos, Hulk Vamos Entra aqui na minha... A gente precisa de motos de trilha, Hulk É, eu daqui no meu carro Peraí, a gente vai atrás das motos, né? Porque essas motos aqui não são boas pra trilha Sim Vamos lá, Hulk Olha só, a única pessoa na cidade que tem moto de trilha é o... é o Coringa Ah, o Coringa ou o Duende Verde? O Duende Verde já tá enchendo meu saco, é o Coringa Então, nós vai ter que ir lá na casa dele, ele mora numa mansão E nós vamos ter que, digamos, pegar emprestado Se é que você me entende, vamos lá, grandão Essa aventura tá me deixando mais vivo É, galera, mais vivo pegando emprestado, né? Vamos ver o que vai dar nessa aventurinha vitoresca pra gente se rir e se divertir Não importa o verbo, a língua portuguesa é coisa Calma aí, aranha Estamos chegando na casa do Coringa Caraca, ele mora em uma mansão, Hulk Você tá quebrando todas as cercas dele Cuidado, a segurança dele vai ver, cara Você que tem que tomar cuidado, grandalhão Meu Deus do céu, é um pouco... Ali o cara tá usando a camisa do Grêmio Pera aí, eu tenho uma arminha aqui de teia de choque, Hulk, aqui, ó Eita, eu não tenho que chegar mais perto Não, ele foi afetado, não? Não Ah, não, ferrou Ferrou, 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 Hulk Caraca, ele tá de Juliette Toma Pronto, Hulk, acabamos com os dois A gente tá entrando na mansão do Coringa Cuidado É da Laude? Cuidado Hulk, do céu, a gente tá lascado Meu Deus do céu Eu já vi o Coringa ali, Hulk Cadê, 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 cadê? O Coringa tá ali, ó Ele tá ali fumando um cigarro Meu Deus do céu, Hulk Olha lá as motos Tem muita moto, garoto Pera aí, tem algum aqui que tá correndo Tá fugindo, Meliante Tá fugindo, Meliante Toma Pronto, Hulk Agora a gente tem que dar um jeito de acabar com o Coringa Como que ele não escutou nada? Eu acho que ele tá ouvindo o fone no AirPods Ah, deve ser, Hulk Olha só Deixa eu dar uma olhadinha nele Caraca Hulk, isso é fogo, não é água, seu besta Ah, é Pronto, minha aranha Agora a gente... Só a gente escolher a nossa moto Olha lá, pula na água, pula na água Deixa eu fazer ele pular na água Olha, minha aranha Quanta moto bacana Caraca, Hulk Olha só Olha só em formato de círculo Parece um anel Sim Sim, minha aranha Parece um anel que você deu pra sua namorada que te traiu Ah, é Para de lembrar Olha aqui, eu vou pegar essa daqui que eu adorei ela Olha essa Yeah Nossa, que animal, Hulk Você gostou dessa aranha? Eu gostei Ela é laranjada e ela é bem grandona Eu acho que eu vou querer essa aqui, ó Tá, a gente vai fazer trilha de moto Agora a gente pode partir aqui da casa do Coringa, né? Yeah Já vem o mato Ai, sim Vamos fazer trilha e caçar viados Venha, 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 Hulk Olha Será que nós vamos achar muitos viados nessas trilhas? Eu não sei A gente precisa ir bem pro mato Parece que aqui não é tão mato, não Vamos andando por aqui, ó Olha só Será que a gente vai encontrar aquele... Aquela lenda do... Uou, minha moto acho que voa, minha aranha Calma, Hulk Calma, meu Deus do céu Opa, opa, opa Vamos ver se ela voa Vai Você voou, grandão Você está me divertindo a be... Tem uma árvore caída aqui O que? Onde você está? Hulk? Achou a sua moto, achou a sua moto Olha cá Uma árvore caída Eu acho que a gente está indo pra um lugar misterioso Uma casa abandonada Olha só Cuidado, Hulk Grandão Você não manda bem com as motos, hein Parece eu com as garotas Vamos agora continuar a nossa trilha, Hulk Vamos Vamos ver se a gente acha o Lince O Lince é muito... Ah, um viado, Hulk Ele está correndo Pega ele Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Volta aqui Mais um viado Uma paca Oh, minha aranha Hulk voou Cadê o Hulk? Oh, minha aranha Meu Deus Para onde ele foi? Ele foi para muito longe Volte aqui, grandalhão Eu vou entrar agora no meio do mato aqui Para ver se eu encontro algum tipo Coelhos Uma casa abandonada Olha, minha aranha Fazendeiros odiar Hulk Porque, Hulk, a gente vai ter que ir mais pro meio Eu vou encontrar o grandalhão Aqui, o grandalhão O grandalhão Olha aqui Agora a gente tem que ir no meio do meio do mato mesmo Vamos para lá Vamos A gente tem que encontrar o Lince Chegamos no meio do mato Ah, a gente tem que encontrar o Lince épico Ah, é? Aham Vamos descer das motos agora nessa trilha animal e sensacional que a gente está fazendo Para ver se a gente encontra o Lince Será que a gente encontra o Lince, meu herói? Vamos ver A gente está bem no meio do mato, Hulk Já pega a sua arma Para que se ver o Lince já sabe o que faz Aham Olha só, Hulk Não estou vendo o Lince coisa alguma por enquanto Calma Olha nos ambientes externos, minha aranha Ah, deixa eu ver Eu achei que era alguma coisa, mas era uma pedra Uma pedra, uma pedra, uma pedra Minha aranha, calma lá, hein Vamos ver Cuidado que aqui é uma região rica em Lince É rica em Lince? É Então a gente vai encontrar ele Meu Deus do céu Olha essa perseguição contra o Lince, essa caçada Um coelho Outro coelho É verdade, um coelhinho Olha só, galera Eu conheço um lugar que com certeza nós vamos achar Lince Aonde? Ah, vou te levar lá Olha lá, viado, viado lá em cima Viado lá em cima Está vendo, viado? Não, morreu Vamos subir ali, que ali deve ter caçada Olha ali O que é aquilo ali? Um lobo, um goiote Ó, estou fazendo, está começando a melhorar Está começando a melhorar, Rookzão Sobe aqui Vamos ver no meio dessa selva Que caçada épica, cara Olha só Eu estou me sentindo Richard Arbuss Ah, mas o Richard não caça igual a gente, viu Mas um coelho, um coelho, um coelho Outro viado lá Não atira Quando atira, todo mundo foge, cara Ah, é verdade É igual as pessoas Eles têm medo Ah, aqui no Rio de Janeiro é normal É um evento do cotidiano, né? É Ah, a gente encontrou um link O que faz? Vamos correr, vamos correr Nossa O que você acabou com o Ace Lépico É isso aí, galera Eu amei essa aventura Se você amou também E quer mais aventura na selva Comenta aí embaixo Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo!